Boas vizinhas! Ah, que bom! Chegou alguém para alugar a casa ao lado. Vai ser ótimo ter alguém legal para conversar. Oi, vizinha! Oi, seja bem-vinda! Obrigada! Tudo bem? Tudo! Tudo! Sabe que eu estou feliz de ter vindo para esta casa? Aonde eu morava, não gostava da vizinhança. As pônes eram muito caladas. Ninguém fazia comentário sobre nada. Um verdadeiro desastre! Entendo! Você não vai me convidar para conhecer a sua casa, tomar um café, coisas assim? Eu ia! Pode deixar! Estarei na sua casa como sem falta, para batermos um bom papo. E é só marcar o dia e a hora. Está certo, eu! Sabia que você iria me convidar. Já notei que a outra vizinha não é muito de conversa. Usa algumas roupas horrorosas e fala muito alto. Você tem espreguiçadeira para tomar banho de sol? Eu tenho! Tenho certeza que vamos ser ótimas, vizinhas! Agora entendi porque ela disse que as outras pôneis onde ela morava eram muito caladas. Também ela não dá uma oportunidade a ninguém para falar. Vizinha, está de mudança! É! Resolvi me mudar. A vizinhança aqui está bastante poluída. Até lá! Vizinha! 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 Vizinha!